Aí é mais ou menos assim, ó. Quando alguém me ofender, quando alguém me machucar, com gesto ou palavra, é a hora de ser cristão. Ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Que não alimente mágoas nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão, dame um novo coração. Só vocês, bem bonito. Ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, ó meu senhor. Eu quero ter um coração igual ao teu. Quando a dor da traição, quando a cruz da solidão pesar sobre os ombros, vou andar na direção do teu calvário e dizer, ó meu senhor, Eu quero ter um coração igual ao teu. Bem bonito. Ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Vão no coração igual ao teu coração. Meu senhor, eu quero lhe pedir que nesta terra santa, que nessa peregrinação, o senhor me ajude a viver o desafio de encontrá-lo nos lugares mais inusitados. De encontrá-lo no lugar, no irmão que me encontraria. De encontrá-lo no irmão que me ofende. De encontrá-lo no irmão que me machuca. Para que assim, Senhor, eu possa descobrir a sua verdade, a crueza do evangelho. E a partir dela, eu encontrar a ressurreição. Que fará o meu comportamento ascender aos céus. Porque pra isso eu vim aqui, Senhor. Para sair do contexto das minhas misérias. E alcançar o céu. Pra isso eu vim aqui, Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. ... Vamos fazer o grande coral. Ó meu senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Solta a voz. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Nós queremos deixar essa imagem para o Brasil. Nesse momento, nove horas, que horas são? Três horas da tarde. Três da tarde, hora da misericórdia. Então a você que está no Brasil, fique com essa imagem. Não a nós, mas esse povo maravilhoso. Dá um tchauzinho para quem está em casa. Isso. Diga para as pessoas que estão em casa, vem para cá você também. Ano que vem tem mais. É logo ali. É logo ali. 14 horinhas se for direto. Gente, vamos encerrar cantando esse refrão maravilhoso. Porque é o nosso maior desejo, ouvir na Terra Santa, experimentar o Santo da Terra. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Só vocês, só vocês. Ó meu Senhor. Eu quero ter um coração igual ao Teu. Tchau. Tchau. Tchau.